Qual o grande ponto? Interessante. É que o pé, e principalmente esse arco, ele é fundamental para o primeiro ponto de absorção do impacto durante a corrida, quando você está em pé, da sua marcha em si. Ele vai trabalhar esse osso. Você tem um ponto que você faz a inversão do pé e volta também. Você tem um movimento natural para fazer isso de absorção do impacto. A partir do momento que você está com o pé chato, você tem o pé chato, ou você tem esse pé já virado aqui, onde você não tem mais para onde fazer essa inversão, onde você não tem essa primeira absorção do impacto no seu pé, você tem menos um amiguinho no seu corpo para dividir a carga do impacto ao longo do corpo. Beleza? Então, esse é o grande ponto. É menos um amiguinho, onde o impacto, aquela vibração, bateu, vai vibrando, vai subindo. O impacto, o que ele faz? Ou ele desloca ou ele deforma. Então, se ele não tem como deslocar aqui, ele já perde, já passa para cima. Ele vai deformar alguém, ou então vai deslocar mais alguém mais para cima. Já passou pelo pé. Esse efeito ele não teve ali. Então, isso vai subindo. E isso pode acabar batendo lá no joelho para ter que absorver esse impacto. Onde que o joelho, trabalhando a flexão, trabalhando os músculos e tendões para absorver esse impacto, deformando os músculos e tendões para absorver esse impacto, pode acabar trabalhando. Se o seu joelho está retinho, aquela perna reta, tornozelo reto, todo mundo reto aqui, batendo o tempo inteiro sem deformar, sem deslocar o músculo e o tendão ali, isso pode acabar gerando esse desgaste lá em cima. Pode acabar gerando uma maior sobrecarga no seu joelho. Beleza? Se não parar no joelho, pode parar também no quadril, pode parar lá em cima. Vai subindo isso. Então, o pé chato pode influenciar sim na sua corrida, tá bom? Nessa questão do joelho. Mas não necessariamente, talvez. Tchau, tchau. 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 Tchau.